Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. É um prazer iniciar mais um programa contando com a sua participação. E para continuarmos o estudo do Evangelho de João, capítulo por capítulo, pegue sua Bíblia e abra no capítulo 13. Iniciamos o estudo do Sermão da Última Ceia e nos últimos programas vimos que, na verdade, esse não foi bem um sermão, mas um diálogo entre Jesus e os doze discípulos. Uma das observações feitas é que esse sermão ou diálogo aconteceu durante um retiro que Jesus promoveu com seus discípulos. Ele passou suas últimas horas antes de ir para a cruz e encerrar o seu ministério público de três anos, com os doze em um lugar reservado, como num retiro. Jesus iniciou este retiro com um gesto simbólico. Ele lavou os pés dos discípulos para transmitir um ensinamento muito bonito. Jesus disse que, assim como ele tinha lavado os pés deles, eles deveriam lavar os pés uns dos outros. E isto se traduziu em um novo mandamento, que encontramos nos versículos 34 e 35 desse capítulo. Diz assim, Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Esses homens estavam ali reunidos com Jesus porque tinham um relacionamento com ele. E ele, é claro, tinha um relacionamento com cada um deles. Mas agora Jesus mandou que eles olhassem para quem estava do outro lado da mesa e buscassem um relacionamento uns com os outros. E o mais importante deste relacionamento era que eles deveriam amar uns aos outros como Jesus os tinha amado durante aqueles três últimos anos. Tudo isto foi simbolizado pelo gesto da lavagem dos pés. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus mostrou isto quando lavou os pés dos discípulos. E depois de terminar, Jesus lhes perguntou, Vocês entendem o que lhes fiz? E a resposta a esta pergunta era, Jesus os tinha amado. Aí então, Jesus os exortou a que amassem uns aos outros da mesma forma, como tinham sido amados por ele. Enquanto Jesus lavava os pés dos discípulos, foi interrompido por Pedro. Este diálogo entre os dois trouxe alguns ensinamentos muito bonitos. Você está lembrado? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, vais lavar os meus pés? E o Senhor respondeu, Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você compreenderá. Este é um versículo muito importante, que nos ajuda a encarar algumas tragédias da vida. Agora não sabemos o que o Senhor está fazendo, mas a Bíblia promete, que um dia vamos entender. Mas aí Pedro respondeu para Jesus, Não, nunca lavarás os meus pés. E o Senhor respondeu com um grande ensinamento, Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Quer dizer, para que haja união com ele, tem que haver uma purificação contínua. Aí então Pedro decidiu que queria tomar um banho completo. Ele disse, Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E a resposta de Jesus foi mais um grande ensinamento. Naquele tempo, quando uma pessoa ia para um daqueles banhos públicos, voltava para casapé e, durante essa caminhada, seus pés se sujavam com a poeira que grudava nos pés molhados. Ao chegar em casa, a pessoa precisava lavar outra vez os pés, mas não o corpo inteiro. Essa ilustração era bem familiar para eles. O que essa ilustração tem a nos dizer? Que se você já nasceu de novo, ao caminhar por esse mundo, acaba sujando os seus pés. Mas quando você peca, não precisa novamente do milagre da regeneração. Você precisa apenas ser purificado. Tenho certeza que foi isso que Jesus tinha em mente quando instituiu a Santa Ceia. E comunhão, ou a mesa do Senhor, a Eucaristia, depende do nome que você usa. A partir dali, Jesus começou a falar de um assunto que será o tema do programa de hoje. Jesus falou que, depois que você se banha e suja os pés, a caminho de casa, não precisa tomar outro banho, basta lavar os pés outra vez. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Foi isso que Jesus disse. Ele sabia quem ia traí-lo. E por isso ele disse, mas nem todos. Este é o versículo 10, do capítulo 13 do Evangelho de João. Agora, se pularmos alguns versículos, observamos que Jesus voltou ao mesmo assunto no versículo 18. Ele diz, não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Essa citação que Jesus fez, é do Salmo 41, verso 9. E continuou, Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, Pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se, esse discípulo para Jesus perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, Aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa, entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Esta é a história da traição de Jesus. Existem alguns dados impressionantes nesse relato. A primeira observação que queremos fazer é a respeito da soberania de Deus, ou da providência de Deus, como recebe muita ênfase no Evangelho de João. Conheço os que escolhi. Quando Jesus diz que todos estavam limpos, ele acrescentou, mas nem todos. Ele não quis dizer que ninguém estava limpo, mas que um deles não estava. E isto aconteceu para cumprir as Escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Naquele tempo, partilhar o pão com alguém era uma das manifestações de amizade mais íntimas. Partilhar o pão com alguém significava unidade. Estar à mesa com alguém e não ser seu amigo era considerado uma das piores traições. Jesus mostrou que tudo está predestinado dentro do plano soberano de Deus, dentro da providência e previsão de Deus. E citou as Escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Em outras palavras, Jesus foi traído por alguém que estava à mesa com ele, que partilhava o pão com ele, que deveria ter uma aliança com ele. Jesus explicou que isto aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. ou seja, Deus já havia previsto isto séculos antes de acontecer. Jesus ainda acrescentou, estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. E agora nos deparamos com outro assunto presente em todo o Evangelho de João. João escreveu este Evangelho para nos convencer de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida eterna. João estava sempre repetindo isto. Quando Jesus conversou com uma mulher samaritana, ela disse, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E Jesus respondeu, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Em todo o Evangelho de João, este tema vem à tona. No capítulo 9, o cego que foi curado perguntou, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia. E Jesus respondeu, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Vemos várias e várias vezes este tema no Evangelho de João. E, mais uma vez, para que os discípulos crescem nele, que ele é quem declarava ser, Jesus anunciou algo, o que estava para acontecer. E ainda acrescentou que, quando acontecesse, seria um cumprimento das Escrituras. isso deveria convencê-los de que ele é o Messias. Depois disso, no versículo 21, lemos que Jesus se perturbou em espírito. E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, conforme o relato de João. A primeira vez foi no capítulo 11, junto à tumba de Lázaro. Naquela ocasião, ele se perturbou em espírito. O que quer dizer, interiormente, ele ficou tremendamente agitado e foi invadido por ansiedade e tristeza. Esse é o significado dessa expressão. No capítulo 12, Jesus fez uma oração. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não. Eu vim exatamente para isto. Para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. No capítulo 11, Jesus ficou perturbado. No capítulo 12, e aqui, no capítulo 13, mais uma vez aparece a expressão perturbado em espírito. Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Acho que essa cena foi impressionante. Um discípulo olhou para o outro sem saber o que Jesus queria dizer com aquilo. Fazendo um paralelo, observamos que nos outros evangelhos, esta cena foi descrita com um pouco mais de detalhes. Em Mateus, lemos o seguinte, eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro, com certeza, não sou eu, senhor. Marcos também relatou que eles ficaram tristes e um por um lhe disseram, com certeza, não sou eu. E, por último, Lucas conta que eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Sabe, eu acho interessante o que João relata a respeito de Pedro. Eu gosto de ver como Pedro era e como deixava estampado em suas atitudes, vamos dizer assim, atitudes e palavras, o seu lado humano. Pedro fez um sinal para João. João, o autor deste evangelho, se referiu a si mesmo como o discípulo amado, conforme deixou claro no final do seu livro. Pedro fez um sinal para João. Ei, pergunte-lhe, a quem ele está se referindo? Isso era bem típico de Pedro. João perguntou, Senhor, quem é? E Jesus identificou o traidor com aquele a quem ele daria um pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Que situação triste para alguém, não é verdade? Nós vamos encerrar o programa de hoje aqui. No próximo, nós vamos retornar a este episódio. Até lá, então. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.